Oi gente, voltei. Ó, tônico das folhas do bambu, tá? Qual é o meu parecer? Eu fiz o tônico das folhas do bambu e o que eu pude perceber é que as folhas do bambu fortalecem o cabelo é na hora. E a impressão que você tem é que você colocou cola no seu cabelo. Literalmente, eu vou dizer porquê. O bambu, ele tem nutrientes nele de uma forma tão potente que se você pegar o tônico do bambu e colocar no seu couro cabeludo, ali onde você colocou, vai meio que grudar ali os fios. Por quê? Por causa da força que ele dá. Então, qual é o meu parecer do tônico do bambu? É melhor você usar o tônico do bambu dentro de um creme de hidratação para fortalecer um fio que está quebradiço. Gente, eu fui pegar as folhas do bambu, bati no liquidificador. Aí, eu peguei o cabelo e comecei a botar no couro cabeludo. Botei. Quando eu fui lavar, parecia que eu tinha colocado cola no cabelo. Quer dizer, não foi literalmente uma cola, né? Mas, como ele fortalece muito o cabelo, o cabelo grudou assim, ó. É o meu parecer do bambu. A folha mesmo. Então, a potência dele para fortalecer o cabelo é potente. E eu te digo, se você pegar o sumo do bambu, você vai fazer um tônico do bambu, vai dizer, você vai pegar a folha, pinicar ela miudinha, tá? Você vai bater com água, tá? Você vai botar um pouco de folha, você vai botar acima de água. Você vai pegar a sua quantidade, vai escolher. E depois você vai fazer o quê? Você vai pegar um pouco do creme de hidratação, vai botar um pouco de azeite de oliva extra virgem. E depois você vai botar um pouco do bambu, uma colher pequena. Aí você vai bater, vai misturar aquilo ali, vai lavar o cabelo e vai passar nos fios. Se seu cabelo tá de química e tá quebradiço, então não é quem passou tinta, quem passou química. Quem deu gandidina, quem deu amônia, que o cabelo tá quebradiço, tá quebrando muito, então, ó, iluva esta receita, tá? Eu vou deixar o link aí embaixo, como você vai fazer. Vou deixar o link pra você, ensinando como é que você vai fazer. Se seu cabelo tiver quebradiço, faça isso. Mas não deixe de botar um pouco de óleo, gente, porque é assim mesmo. A impressão que dá é que você passou cola, por quê? Porque ele quer entrar pra fortalecer. Ele vai devolver ali alguma coisa que o cabelo perdeu. Então, ele vai meio que ajudar ao cabelo parar de quebrar. Façam e depois venham aqui nos comentários e comentem aí embaixo. Eu vou deixar o link aí de como você vai fazer esta massagem, tá? Vou deixar o link aí. E depois você vem me dizer. Pô, é verdade! Tá certo? Tá bom? Esse é o meu parecer do bambu. Eu já não vou mais usar o bambu como tom. Porque eu vou continuar com o gengibre, que é um espetáculo. Tá? Vou deixar outro link aí também de outro vídeo que eu tô falando. Sobre a menina que teve... O testemunho da menina que talvez já tava caindo, ela usou o gengibre, ó. Mas nesse vídeo eu quero falar do bambu. Do bambu. Eu vou estar deixando aí embaixo no link pra vocês entrarem e ver como é que vocês fazem a receita, tá bom? Já já eu volto com outro assunto. Fiquem com Deus. Desculpe o sumiço, mas eu voltei. Já já eu volto com outro assunto. Fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!